Música Toda vez que eu viajava pela estrada de Ouro Fim De longe eu avistava a figura de um menino Todo mundo conhece esse clássico da música gaipira, né? É, menino da porteira, que é um autêntico cururu E hoje nós vamos ver como é que nós vamos trabalhar, né? A nossa mão, como é que é esse ritmo Música Os movimentos do cururu, nós usamos IMA pra baixo E polegar pra cima e uma matada Matando sem... Matando aqui, ó, sem ruído, né? Então, IMA pra baixo E polegar pra cima e uma matada Tá, tá, tá Como nós vamos racionalizar essa divisão? Como dividir o ritmo, esse ritmo? Da seguinte forma Primeira parte Você vai dividir esse ritmo É um ritmo binário Um, dois Um, dois Um, dois Um, dois E cada pulsação Um, dois no número de quatro Mais lentamente Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro No primeiro tempo Um, dois, três, quatro Eu bato no um e subo no quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Um, dois, três, quatro Primeira pulsação O segundo é Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Eu bato no um No quatro No um e no... Mato no três Um, dois, três, quatro Um, dois, três Então, pra você praticar Você tá vendo o quadrinho aí Você vai Com o movimento das mãos E a contagem Você vai treinar contando Um, dois Três, quatro 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 Essa é a forma mais Quadradinha do cururu Que você bate no primeiro E no quarto tempo E depois Volta a bater no primeiro tempo Da segunda pulsação E mata na terceira Agora, durante a música De acordo com o movimento E melodia Você pode, em vez de bater Pode bater Isso, às vezes, vai se alternando Um ritmo com o outro E essa alternância Vai de acordo com o ritmo de melodia Já nessa segunda variação Você faz Um, dois Três, quatro A primeira é Um, dois Três, quatro Você bate de um e no quarto Nessa segunda variação É no um No três e no quatro Um, dois Três, quatro Certo? Já entrando na segunda pulsação É igualzinho Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Nós estamos vendo o desenho Da subdivisão do tempo Com o movimento das mãos Então, para você praticar Você entendendo o que está aparecendo aí Esse desenho com o movimento das mãos E a contagem Você Começa lento, contando E vai aumentando Essa contagem A velocidade da contagem E você vai ver que vai chegar no ritmo do curu Por exemplo, na primeira variação Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Um, dois Três, quatro Acelerando Um, dois Três, quatro 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 Então, na segunda batida, no quarto tempo da primeira pulsação, tem uma acentuação. Essa acentuação existe mesmo quando eu bato na segunda variação. Beleza? Então, aproveite essa aula, observe bem aquela subvisão do tempo e com os movimentos em cada contagem e pratique dessa forma. Conte 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, de uma forma homogênea. Você vai contando devagar e vai acelerando gradativamente. Você entendendo essa subdivisão, você nunca mais vai esquecer o cururu. Beleza? Então, essa foi a aula de hoje, falando do ritmo cururu, com duas variações do ritmo. Então, se inscreva no nosso canal, se gostou, se inscreva, nós vamos estar sempre postando vídeo-aulas. Se você tiver alguma dúvida, quiser postar embaixo, alguma observação, alguma sugestão também, nós podemos responder e vamos seguindo em frente. Se inscreva no nosso canal, divulgue, que nós temos muita coisa para passar para vocês. E aí E aí